Olá, galera do YouTube! Como prometido, eu vim fazer o molho à bolonhesa com você. Então, com isso o molho, nós vamos precisar de... Aqui tem 200 gramas, né, de carne moída, no caso, eu estou usando a senha, e os temperos do seu gosto. Eu estou usando cebola, cheiro verde, que não pode faltar, e alho poró, que eu adoro, deixa um gostinho super especial. Vou deixar aqui no cantinho. E tomate, aqui são dois tomates crus, sem pele, picado, e beterraba. Uma beterraba média, cozida e picada. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos pegar o tomate com a beterraba e bater no liquidificador. Ó, pessoal, fica esse... Deixa eu até pegar com a colher pra você, ó, ficou uma beterraba ali. Ó, fica esse purêzinho aqui, ó. Deixa eu ver mais perto. Isso. Um purêzinho. Agora, nós vamos reservar esse aqui pra irmos refogar a carne moída, tá? E vou deixar ela dar uma leve espetadinha. Agora que a carne tá meio frita, eu adiciono os temperos, que no meu caso é a cebola, cheiro verde e alho poró. E vou mexer tudo. E agora, eu adiciono aquele purêzinho que a gente tinha reservado. Olha que belezura, gente! Gente, eu coloquei um pouquinho mais de água no meu pra ele ficar um pouquinho mais mole, mas vai de gosto. Se você gostar dele mais firminho, igual um purê, pode deixar. Se você gostar mais molinho, pode pôr mais água ainda. Mas, é isso aqui, ó. Deixa só ele dar uma leve refogada junto com a carne e vai tá pronto o nosso molho bolognese. Gente, olha que lindeza de molho. Ah, na verdade, se não dá uma água na boca. Agora, eu vou deixar esfriar um pouco. Claro, se você for usar agora, você já coloca no macarrão, seja lá onde você for usar. E o resto, eu vou congelar. Como sempre faço com a maioria das minhas receitas. Já vou mostrar pra vocês. Galera, agora que já tá meio frio, eu vou pegar esse molho maravilhoso. Deixa eu só dar mais uma mostradinha, gente. Olha isso. Delícia. E vou colocar nessas forminhas de gelo. Eu gosto dessa aqui de silicone, porque ela é mais fácil depois de desenformar, tá? Mas, pode ser a de plástico mesmo também. Essa forminha, eu comprei nessas lojinhas de utilidade, eu acho que eu paguei uns nove reais. E eu vou colocar nos bloquinhos pra congelar, certo? Então, sempre vou ter uma porçãozinha de molho pra fazer outras receitas. Então, vamos lá. Olha, gente, que lindo que fica. Aí, quando você precisar usar, você desenforma só um quadradinho, dois, depende da quantidade que você for usar. Ele pode ficar... Deixa eu ver aqui que tá derramando. Ele pode ficar até três dias na geladeira, assim. E no congelador congelado, obviamente, até trinta dias. Então, é uma receitinha que facilita muito a vida da gente. Então, é isso, pessoal. Quem fizer, fala pra mim aqui nos comentários. Ou me marquem lá no Instagram. É arroba, a underline, sarabella underline. Eu amo ver quando vocês reproduzem as coisas. Gente, vocês viram que fácil que é essa receita? Além de prática, ela é muito nutritiva. E o seu bebê não precisa ficar comendo aquelas papinhas sem graças. Pode comer comida de verdade e bem fácil de preparar. E sério, gente, experimentem que é uma delícia. No próximo vídeo, eu vou mostrar como que faz um omelete de forno super fácil e nutritivo. Então, se você não se inscreveu, pode se inscrever, ativa o sininho pra não perder nada. Porque tem muita novidade aqui por aí. Então, beijo e até a próxima.